As fotografias cedidas pela Defesa Civil e o jornal Imprensa Livre mostram parte da longa jornada de trabalho para a localização dos corpos do empresário André Martins e do casal Edson e Luciana Reis, pela região serrana da Praia de Maresias, costa sul de São Sebastião. As imagens da aeronave após o acidente mostram a força do impacto no solo. As vítimas morreram carbonizadas e foram removidas do local de difícil acesso pelo helicóptero da Força Aérea Brasileira. Por terra, homens da Polícia Ambiental, Defesa Civil e bombeiros entraram na mata fechada. A caminhada até o local do acidente levou uma hora. O helicóptero modelo Robinson R44 decolou do aeroporto dos Amarais, em Campinas, às 8 da manhã de terça-feira, com destino à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Antes faria uma parada no Guarujá Litoral Paulista. O último contato com a torre de controle foi feito duas horas depois da decolagem, quando os tripulantes sobrevoavam a região de Mauá, na Grande São Paulo. Depois disso, o helicóptero desapareceu.